E aí, pessoal, hoje vamos falar sobre a cultura do milho e de muito particular sobre a praga do pássaro. De repente acordamos e encontramos que o nosso quintal, onde está o nosso milho, estava sendo dissipado mesmo com os pássaros, os pássaros estavam mesmo a ganhar terreno. Então, acho que durante o vídeo vão acompanhar alguma estratégia que nós adotamos, né? São as técnicas rudimentais, mas acreditamos que fizeram face àquela situação que estávamos mergulhando. Se for a ver, quando o pássaro chega mesmo, a intenção dela é de acabar com tudo que encontra. Então, também está a se alimentar e o sinal triste é que se alimenta com aquilo que é a nossa produção, né? Mas, ok, vamos a isso. Nós usamos aqui, conforme estão a ver, o papel, né? Fizemos a forma de funil e colocamos na parte superior da espiga, né? Se for já ver, quando ela entra mesmo, o pássaro tenta acabar com tudo mesmo que existe no campo. Se for já ver, nessa imagem, ao fundo, o pássaro mesmo entrou e está a decimar. Se você ainda queria vender toda a tua maçaroca, ela perdeu completamente o valor comercial. Então, aqui no meu quintal nós tentamos fazer essa estratégia, colocamos o plástico, né? Enrolamos com plástico, mas também colocamos o funil do papel, né? Aqueles que têm algumas áreas pequenas e médias também, colocam ao redor estacas e em cima da estaca colocam garrafas plásticas, né? Colocam aí também algumas pedrinhas. Quando sopra o vento, aquilo faz uma força, então, aquele som que vai sair ali ajuda a refugiar os pássaros. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Aqui trouxemos algumas dicas. Claro que, se tiver dicas melhores, pode escrever nos comentários e juntos melhoramos. Assim, garantimos que não haja maiores flomes por causa do pássaro. Então, até o próximo vídeo.